Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe. Eu gostaria de convidar vocês para participar de um evento no Tropos Coworking. Vai ser um evento como falar bem e fazer apresentações incríveis. Meu nome é Márcio Okabe, eu sou um japonês baiano, mas eu sempre estou aqui, eu moro em São Paulo e sempre venho visitar meus pais, inclusive eu estou na casa deles agora. E esse evento é muito bacana porque eu sou palestrante, eu ministro curso de técnicas de apresentações de alto impacto com Prezi e vai ser muito legal para a gente aprender estratégias para você fazer um bom roteiro, para você ter mais segurança, para você falar em público e conhecer essa ferramenta incrível que é o Prezi. Tá bom pessoal? Eu estou com uma camiseta muito especial do TED Salvador 2011, quando eu ministrei uma palestra. Então vai ser mais do que um evento sobre como falar bem e fazer apresentações, vai ser um espaço de novos amigos e networking. Aguardo vocês lá. Um abraço, até mais.